Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui, e no vídeo hoje a gente vai conversar sobre esses dois carinhos aqui, Geopro X Super Lite e Glory Model 1. Vocês estão sempre perguntando, né, um versus o outro, qual o melhor, qual comprar e tudo mais, por isso, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo, fazer um comparativo dos dois, ver o que cada um tem a oferecer, pra assim você conseguir fazer a sua decisão entre qual mouse comprar. Então, já começando por aí, né, o que é mais importante no mouse? É o sensor? É a duração da bateria? É o shape? É o preço? Enfim, acho que a principal coisa no mouse é o seu shape. Então, se o shape funciona pra você, se você consegue ter um grip legal, se a pegada que você gosta mais entre clothing e chip ou palm, fica legal aquele mouse, o tamanho da sua mão em relação ao mouse também. Então, eu acho que isso é o principal, tá? O resto todo vem depois. Falando primeiro, então, da construção desses dois mouses, ambos os mouses são mouses high-end, são mouses com uma construção excelente, eu realmente gostei muito dos dois. Lembrando que o Model O é um mouse do tipo Honeycomb, então ele tem esses furinhos, né, ele é meio que vazado. E o mouse de Pro X Superlight é um mouse com a shell, com a casca dele, completamente fechada. E se você tem tripofobia, com aquele medo irracional de buracos, de formações irregulares e tudo mais, aqui já é uma escolha certa, né, você vai com certeza com o mouse da Logitech, por conta dele não ser Honeycomb e ter a superfície completamente lisa. Nenhum dos mouses aqui, né, pelo menos as amostras que eu tenho aqui pra testar, tem algum tipo de problema de qualidade de construção, realmente são impecáveis. Porém, eu já vi alguns relatos de problemas com a construção do Glorious, tá, sei lá, tipo, às vezes a junção entre a base do mouse e a casca, né, a parte superior, solta, né, papo de o cara afundar o dedo ali, conforme o pessoal que tem um gripe muito forte ali, acaba afundando aquela lateral e às vezes já tá meio fraca já de fábrica. Mas eu sinceramente não sei qual é a proporção, né, desse que esses mouses aparecem aí no mercado, ou se realmente é algo muito raro. Em contrapartida, eu posso dizer que eu já tive a experiência de abrir o RMA da Logitech algumas vezes, então, se você tiver qualquer problema com os mouses da Logitech, cara, isso não vai ser um problema, eles têm uma garantia sinistra muito boa mesmo. Você consegue abrir o ticket lá, eles fazem acompanhamento, entendem qual o problema, te mandam um produto novo se for o caso, realmente sem problema algum. Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que botar na balança. Em relação ao fit do mouse, né, ambos aqui são PTFE, no caso do Logitech ele diz ser 100% PTFE sem aditivos, e o Glorious com seus G-Skate também diz ser de PTFE, já com aditivos, né, ficando com a cor branca. E você nota que eles são bem diferentes, né, o mouse da Glorious, ele tem um fit bem pequenininho, pouca superfície de contato, enquanto o mouse da Logitech tem uma superfície de contato gigantesca, e você ainda tem a modularidade da tampinha ali embaixo, que você tem a tampinha lisa, sem os skates, então ele não faz contato, e a tampinha com o skate que aumenta mais ainda a superfície de contato. Mas ainda assim eu preferi os skates da Glorious, tá, eu achei eles com o de liso melhor, com o glide melhor, mas em contrapartida eu já comprei aqui, cara, na moral, deve estar uns 5 meses, 6 meses já parado aqui na gaveta, os fitz da Tiger Ice pra botar no G-ProW e no G-ProX, eu quero fazer essa troca e mostrar pra vocês, né, a diferença entre o stock e o Tiger Ice pra ver como é que fica, mas ainda não tive o tempo de fazer essa troca, né, e gravar pra vocês, né, se fosse só trocar eu já teria trocado e já tava usando assim. Bom, detalhe em relação aos cabos deles aqui, e os mouses da Glorious tem entrado USB-C, e vem com um cabo de paracord bem decente que você consegue jogar com o cabo caso você precise carregar o mouse, então isso é bem útil, já do Logitech você não vai querer fazer isso porque são cabos de borracha, então não dá uma jogabilidade boa, ele tem um padrão de entrada ali meio que proprietário, e faz utilização de micro USB, então você até consegue usar um outro cabo qualquer se ele for pequeno, mas ainda assim não é um cabo que você vai querer jogar caso você precise. Mas sinceramente, pra nenhum dos casos eu acho que é necessário, porque a duração da bateria deles é excelente, ambos estão na faixa de uns 70 horas de uso, então eu acho que você não vai ter problema algum com isso. Esses mouses tem as dimensões bem parecidas, e acho que o diferencial mesmo aqui é o shape do mouse, mas falando exatamente as medidas aqui, a gente tem que o Model O tem 128mm de comprimento, 59mm de largura na área do grip e 38mm de altura. Já o Geopro AX Super Lite ele tem 125mm de comprimento, 63,5mm de largura na área do grip e 40mm de altura, ou seja, ele é um pouquinho mais largo e um pouquinho mais alto na área do grip e 3mm mais curto no comprimento. E vale a pena mencionar aqui também as medidas do Model O menos, tá? Por isso ser um mouse muito parecido com o Model O, né? Praticamente a mesma coisa de quesito construção, porém com uma carcaça um pouco menor. Ele tem 120mm de comprimento, 58mm de largura na área do grip e 35mm de altura. Bom, e onde ele gestou um pouco em relação ao peso dos mouses? O Model O diz ter 69 gramas, mais ou menos 1.5 gramas. E eu acabei achando aqui 1.9 gramas a mais, tá? Então ele estava com 70.9 gramas, o que é até um pouco acima da margem de tolerância deles. E o Geopro AX Super Lite, que é nominalmente chamado por 63 gramas menos, teve muito menos do que isso, porque ele sem nenhuma das duas tampinhas que você pode utilizar embaixo, chegou a pesar 59.2 gramas, ou seja, é um mouse realmente muito leve. Já o Model O menos, que diz ser 65 gramas, mais ou menos 1.5 gramas, estava medindo aqui 65.3 gramas, que é bem próximo dessa faixa nominal que eles deram. Mas no geral mesmo, todos esses mouses são muito leves, tá? Eu acho que qualquer mouse na faixa de 70 gramas menos ali já vai ser ideal para você utilizar. Eu acho que quando você chega já nesse patamar, o que vai mais importar para você é realmente o shape. Porque de fato você pegar um Geopro AX Super Lite na mão, cara, é um negócio absurdo. Você acha ele muito leve, parece que você está segurando nada ali. Você fica realmente impressionado quando você pega um mouse desse pela primeira vez. Mas se o shape não te agradar, se não funcionar para você, vale muito mais a pena você ter esse sacrifício aí de ter 10 gramas a mais ali, que você vai conseguir performar bem melhor, apesar de ser um pouquinho mais pesado. Ambos os mouses, Model O e Geopro AX Super Lite, usam switches do tipo Omron 20 milhões de cliques. E, tipo assim, ambos são muito bons, eu não tive problema em utilizar eles, mas se eu posso diferenciar um pouco assim, eu diria que o Model O é um pouco mais duro, tá? Um pouco mais stiff, assim, meio que, como de, sei lá, queixo duro, por assim dizer. Você não tem muita tolerância ali. Você clicou, você já sente ali exatamente o movimento do botão atuando. Já o Geopro AX Super Lite, ele tem uma certa maciez, tá? Como dizer assim, um micro delay, assim, você vê um amortecimento na atuação do switch. Fazendo um paralelo de novo em relação ao Model O menos, aqui a gente tem uma pequena diferença entre o Model O convencional, porque a versão menos, ele tem switches da própria Glorious, tá? Que são switches denominados, switches de Glorious, 80 milhões de cliques. Então, é um pouquinho duro também, mesmo padrão assim, porém, é um switch proprietário dele. Já falando sobre o scroll desses mouses, a situação é a seguinte. O Geopro AX Super Lite é bem silencioso. Em comparação ao Model O, Model O é como se estivesse no mudo. Realmente, a scrollagem ali não faz barulho nenhum. Agora, em contrapartida, o clique do scroll do Geopro AX Super Lite é absolutamente silencioso, você não escuta barulho, mas o clique do Geopro AX Super Lite é muito mais silencioso do que o clique do Model O. Então, ficou meio invertido, assim, o papel entra em relação à rolagem do scroll, né? O som da rolagem do scroll e o clique do scroll. De toda forma, eu vou deixar vocês com teste de som. De toda forma, eu vou deixar vocês com teste de som. Os sensores utilizados aqui nesses mouses também são excelentes. Sinceramente, nenhum dos dois ficou a desejar. Ambos atuam com 1000 Hz de taxa de polling rate, tá? Então, você não sente delay nenhum, nenhum tipo de input lag. É sempre recomendado que se use o dongle, o receptor mais próximo do mouse, né? Para você ter menos interferência possível. Mas, sinceramente, não notei nenhum tipo de problema de performance em nenhum dos casos aqui, tá? Nem com rastreio, nem com spin-off, nem com relação ao load deles. Realmente, são sensores topos de linha e muito bem implementados. O Model O tem um sensor chamado BUNF, que foi uma parceria da própria Glorious com a PixArt, uma parceria de sensores de mouse, né, e tal. O G Pro X tem um sensor da Logitech, que é o já conhecido Hero 25K, que é um sensor excelente também, né? A utilização abrangente dele em outros mouses da Logitech, sempre com uma boa performance do próprio sensor e com duração de bateria também, né? Então, realmente, são ambos sensores excelentes e não vão deixar a desejar em nenhum sentido. Tentando resumir um pouco todas as ideias aqui, eu acho que o G Pro X é um mouse muito coringa. É um mouse tão mainstream, assim, que eu acho que ele se adequa a qualquer tipo de pegada. Claw, fingertip e palm, não vai ter problema nenhum. E também, em relação ao tamanho de mão, é um mouse realmente bem coringa. Já o Model O, eu acho que ele é muito bom para claw e fingertip, a depender do tamanho da mão. Então, se sua mão for média ou grande, eu diria você pegar o Model O normal. E se sua mão for pequena para média, eu diria para você pegar o Model O menos. Mas, tentando diferenciar um pouco os dois, se peso for realmente uma questão importante para você, vai no G Pro X Super Lite, realmente é um mouse muito mais leve, né? Vai ter, tipo, quase 10 gramas a menos aí, ou até um pouco mais. Então, realmente, você vai sentir essa diferença se isso for criterioso para você. Outra menção importante aqui é em relação ao Glorious Model O e o Viper Ultimate. Eu ainda não testei o Viper Ultimate, mas por tudo que eu já pude ver na internet e especificação e tudo mais, eu diria que o Model O está valendo mais a pena por conta do preço dele e o que ele oferece. E um outro caso também seria onde o shape importa, porém o peso não importa tanto. Aí eu diria para você que talvez valha a pena comprar um G Pro W, o G Pro Wireless, que é a versão anterior ao Super Lite, que é um mouse praticamente igual, tem o mesmo shape, as mesmas características praticamente, ali no preço um pouco mais abaixo, na mesma faixa do preço do Model O. Só que esse mouse é um mouse um pouco mais pesado, na faixa de uns 77 gramas, tá? Então, ele vai ter uns 7 gramas a mais do que o Model O e uns 17 gramas a mais do que o Super Lite. E falando no preço desses mouses, o Super Lite tem aparecido por volta de uns 650 reais, o Model O, seja ele convencional ou versão menos, e o G Pro W tem aparecido na faixa de uns 500 e poucos reais. Então, vale a pena você botar todas essas informações na balança na hora de escolher o seu mouse. Lembrando que, na minha opinião, o shape é o que mais importa, seja para competitivo ou por diversão, acho que assim você vai conseguir extrair o melhor usabilidade do seu mouse. Me diz aí nos comentários qual mouse você escolheu e por quê. Já deixa o joinha se gostou, se inscreva no canal se não é não inscrito e dá uma checada em um desses dois vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, falou!